Que ovo é esse, toque, toque, bate, bate, que bate Que ovo é esse, toque, toque, bate, bate, que bate Que ovo é esse, toque, toque, bate, bate, que bate De quem é o ovo? Crack! Um de galinha, um de pinguim, ovo de avestruz Um de corvo, um de cuco, ovos de beija-flor Grandes, grandes, grandes ovos Lagarto, cobra, crocodilo Rolam, 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 ovos de tartaruga na areia É morno! É quente! Branco! De pato! Azul! De pássaro azul! Amarelo! De joaninha! Vermelho! De salmão! Verde! São de roxinol! Preto! É de sapo! Marrom! Com manchação de agacareca Seda azul e fofos Ovos de aranha Glup, glup, pop, pop Ovos de polvo Ovos, ovos, ovos Toque, toque, de quem são? Ovos do peixinho de cabeça amarela Olá! Olá! Que ovo é esse? Toque, toque, bate, bate, que bate Que ovo é esse? Toque, toque, bate, bate, que bate Que ovo é esse? Toque, toque, bate, bate, que bate De quem é o ovo? Hahaha! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube O YouTube!